Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. É isso, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, aqui no Portal Hora 1, estamos vendo um monte de cimento, estamos na Constru Silva, porque hoje é dia de falarmos da Constru Silva e já vou falar com o meu amigo Kleber da Constru Silva, que já está aqui. Kleber, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos! Tudo bem? Tudo jóia! Kleber, porque essa montanha só diminui, estou vendo que diminui, 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 você está com aquele preço fantástico, absurdamente baixo no cimento ainda? Ainda estamos com o cimento Itaú a R$ 25,90 ainda. Cimento Itaú, está escuro aqui, Kleber, vem mais para cá um pouquinho, senão eu não te vejo direito aqui, eu tenho que te mostrar e tenho que mostrar os produtos. Agora sim, agora não está mais escuro, agora estou vendo todo mundo. Quanto custa? R$ 25,90 R$ 25,90 Isso, cimento Itaú, todas as obras. Todas as obras, porque agora mudou, tem um cimento para isso, cimento para aquilo, esse é para todo. Pachapisco, outro só para assentamento de tijolo, esse é para todas as obras. Qualquer parte da obra pode usar. Qualquer etapa da obra. Quanto custa? R$ 25,90 R$ 25,90, então está aqui, Itaú. Itaú. Está, coisa boa. Fantástico. É um dos melhores que tem? Vou pôr assim... Entre os melhores. Entre os melhores. Entre os melhores? Porque tem muita diferença, não é para ter muita diferença, né? Não, é porque é tudo normatizado hoje, né? É, hoje não muda muito, né? Não muda muita coisa, não. A tipologia, o que muda são as tipologias dele, né? O CP2, o CP3. Para aquilo que vai ser usado. Depende da etapa da obra, o que você vai fazer. Esse serve para todas as obras. Todas as obras. Quanto custa? R$ 25,90 Até? Até amanhã. Até sábado. Até sábado. Então tá, beleza. Vamos lá. Tem... Vamos andar aqui, André. Enquanto a gente vai andando aqui, a gente passa pelas churrasqueiras. Essa aqui é aquela predial, né? Que você fala. Isso. Aqui, que você também faz parte da campanha, só aqui na mão do Comércio Matão. Também no dia dos namorados, você também vai ter a raspadinha aqui. É, raspadinha. Tranquilo. Vamos falar de piso? Vamos falar de piso. Já passamos. Já passamos? Já passamos. Deixa eu falar do piso aqui. Vamos ver o no sleep? Esse no sleep aqui, hoje eu estou preparado. Hoje eu estou preparado, no sleep quer dizer, no sleep quer dizer, é, anti-deslizamento. Isso. Não é anti-derrapante. Anti-derrapante é o seco. É o seco. Qual que é o anti-derrapante aqui? Esse aqui é o anti-derrapante. Esse aqui é o anti-derrapante. Você pode passar a mão, é bonito, bonito. Você força assim, ele segura, né? Segura. Você força, ele segura. Tá, mas... Vamos molhar ele. Se molhar já fica complicado. Só colocando um pouquinho de água. Um pouquinho de água, só um pedacinho. Só um pedacinho. Então eu começo aqui, hoje eu estou preparado para derrubar o celular. Aí ele não vai, vou empurrando, ele não vai, até que chega na água e ele vai de uma vez, tá? Vai de uma vez. Isso eu consegui verificar. Esse aqui qual que é? Esse aqui é o no sleep. Esse é o no sleep. Ambos são muito bonitos, né? Muito bonitos. Esse é o no sleep. Você pode ver que ele não escorrega. Ele não escorrega normalmente. Tá. Tá, estamos fazendo força, dá para ver. E agora vamos colocar a água nele. Vamos molhar. E eu vou fazer o mesmo sistema. Vou começar aqui na parte seca. E aí quando chega na parte molhada, não vai também. Não vai também. Não vai também. Não vai também. Ah, então isso é importante. Agora imagina você lavando uma garagem, uma área, que você coloca um detergente, coloca um sabão. Como que esse... Esse aqui vai ficar muito liso. Muito liso. Muito liso. Muito liso. velho, como eu, você não que é novo. É gripe tombo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. Então esse aqui é muito... Bom, ele é bonito e tudo mais, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar um certo cuidado com ele. Porque molhou ele vai ficar escorregadivo. Esse produto aqui, tem bastante gente utilizando ele para banheiro. Para banheiro? Banheiro. Principalmente se tiver gente de idade em casa, é bom, né? Sim, legal. Porque no banheiro ele não vai escorregar também. Não vai escorregar também. Mesmo com o sabão lá, ele adere super legal. Ele vai segurar. Ele segura super bem. Por isso que a gente chama no slip, que em inglês quer dizer anti-deslizamento. Isso. Tá. Tem piso em oferta, Cléber? Sobrou ainda? Tem, tem. Tem alguma coisa. Porque tinha chegado aquela carga toda, a gente anunciou. Eu tenho que perguntar se ainda tem, né? Sim, tem. Tem um pouco ainda. Qual que... Não muito, mas tem um pouco ainda. Qual foi que chegou? Chegou esse... É, esse aqui. Esse que nós mostramos da outra vez? É, o 52,511. Ah, 52,511. Então se alguém quiser fazer a cotação por aí, pode fazer. Ver o preço. Difícil achar um preço menor do que você está anunciando. Mas vai que? Vai que. Aí vem, volta aqui. Traz aqui. Traz aqui que você ajeita. A gente ajeita, a gente faz sim. Esse é o negócio. Então vamos lá, vamos falar os preços então. O piso. É isso aqui? 11,50 à vista. 12,50. 12,50 no cartão. No cartão e 5 parcelas. Mesmo preço. Mesmo preço. 12,50 a prazo. Em 5 vezes no cartão. Ou 11,50 à vista. Vai que. Traz aqui pra gente. Vai que a pessoa acha. Não vai achar, mas vai que acha. Traz aqui pra gente. Então... Orçamento por escrito pra gente. Você resolve. Vamos resolver isso aí. Aliás, o que eu queria chamar a atenção é essa dica importantíssima da Constru Silva. Faz a cotação por aí primeiro, né Cleber? Traz aqui depois pra gente. É. Roda a cidade, pergunta o preço, pega por isso, piso tal, quero tanto, tudo direitinho. Esse aqui é aquele que mancha na água? Não, não. Prova de mancha d'água isso aí. Esse é prova de mancha d'água. Não mancha. Em Bramaco a prova de mancha d'água. Então não adianta comparar também com o que mancha, né? Tem uns mais baratos que mancham. Pode até ter. É. Pode até ter que mancha. Mas aí mancha fica complicado, né? É. Fica lá, você vai lavar uma parede, vai lavar o chão, vai ficar lá 3, 4, 5 dias, né? Aquela marcona. Aquela marca feia. Feia na parede lá. Esse aqui, garantia do Grupo Embramaco. Esse não fica. Não fica. Não fica. Não fica. E temos o porcelanato Vila Gresce. O Vila Gresce que é bom, né? Chegou um novo lote pra nós. Ah, esse aqui que você falou que ia chegar antes do feriado. Chegou então. Chegou. Conseguimos manter o preço a 32 reais à vista porcelanato retificado Vila Gresce. É que ele fica bem pertinho. Isso. Bem pertinho. Esse aqui também, mesma coisa. Pesquisa por aí. Pode pesquisar. O Vila Gresce, ele é top de linha. Ah, só tem esse modelo. Ó, pronta entrega, nós temos esse modelo. Mas temos uma infinidade de... De outros modelos aí que demoram o quê? Uma semaninha? Uma semaninha. Dentro da semana chega. Dentro da semana chega. Dentro da semana chega. Isso é bom porque você compra bastante, né? Sim, sim. Então o pessoal entrega rápido. Entrega sempre. Então a dica é simples. Sim. Pesquisa. Pesquisa, vem, traz aqui. Isso vale pro cimento também? Com certeza. Cimento é pra churrasqueira. Estamos com preço fantástico. Pra churrasqueira também? É. Olha que beleza. Tô vendo. Deixa eu tirar o óculos. A quatro espeto. Ah, tô vendo. Quatro espeto. É tanto desconto ali. É quatrocentos e quinze reais. Quatro espeto. Quatro espeto. Quatro espeto você é da direita. Isso. Que nós estamos vendo aqui. Isso. Quatrocentos e quinze reais. Quatrocentos e quinze reais. Barato demais. Tá. E qualquer compra você ganha raspadinha. Ganha raspadinha. E aí você pode ganhar de dez até quatrocentos reais. E se não ganhar nada é só virar, preencher. Que concorre dia quatorze sem sorteio. Duas viagens. Uma pra. Eu sei que é uma. Campo do Jordão. Não é? Se não me engano. É um gramado. É um gramado. É um gramado. Um gramado e outra pra Porto Seguro. Isso. É uma pro quente e uma pro frio. Que é pra agradar todo mundo. Pra mais quente e mais frio. Pra agradar todo mundo. Onde nós estamos, Cleber? Na Concilva, Avenida Trolese, 2603. O telefone. 338444412. Vai que acha um preço mais baixo. O que faz? Traz por escrito pra gente aqui. Você resolve. Vamos resolver. Esse rapaz é impressionante. Ó, parcelanato Vila Grace. 60x60, retificado. R$ 32,00 a vista. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo.